Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Cheguei à cozinha e hoje vou fazer costela de vaca sem osso no forno. No pirex vou meter a costela de vaca já temperada de há duas horas e vou-me pedê-la lá dentro. Leva um alumínio por cima, depois mete-se uma pedra e arroda sal. Mas cuidado com o sal, o sal não pode passar para a carne, senão fica a carne toda salgada. O sal é apenas para não deixar sair vapores. Perceberam? Entendem? Vejam-se, entendem que eu não vivo sempre. Tenho que estar a ensinar sempre tudo que vocês não aprendem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti